Luca Torelli, um gangster e assassino de aluguel que teve seu auge na década de 30. Agora aposentado em plena década de 70, ele continua cruel como ele sempre foi. Torpedo 1972, um lançamento da J. Braga Comunicação. Bem-vindos, este é o resenha de número 200. Opa, galera! Beleza? Cássio Witt na área! Bom, sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está conhecendo o nosso canal, através desse vídeo aqui, sinta-se em casa, fique bem à vontade e eu quero te pedir um voto de confiança já logo no comecinho do vídeo. Deixe o seu like agora. Acompanhe o vídeo até o finalzinho. Se chegar lá na frente, você não curtiu o meu trabalho, aí você pode até tirar o like. Combinado? A gente volta a conversar sobre isso mais lá na frente. Bom, galera! Quero iniciar aqui pedindo desculpas a vocês pela minha voz. Vocês sabem aí, né? Na quinta-feira da semana passada, eu recebi um convite irrecusável para ir assistir a semifinal da Copa do Brasil. Corinthians e Fluminense. Assisti o meu Corinthians lá. Foi um jogo, até certo ponto, um pouco preocupante. Mas, ao final da partida, tivemos ali bem no finalzinho, dois gols que lavaram a alma e eu acabei ficando sem voz. Então, peço desculpas aí a todos vocês, tá bom? Inclusive, vai ter vídeo essa semana aí, onde uma parte do vídeo eu estou com a voz normal e na outra parte onde eu mostro a edição e tal, eu estou com a voz rouca porque eu gravei depois que eu fiz o unboxing. Então, vocês vão perceber essas diferenças aí, mas eu acho que dá para passar, né? E outra coisa que eu preciso comentar com vocês, o resenha voltando ao formato gravado. Essa semana, eu não sei nem se eu estou conseguindo estar com vocês aqui no chat durante a estreia, porque esse domingo, hoje, eu estou aí fazendo umas andanças pelo interior de São Paulo e tal, estou em viagem. Vou tentar estar participando aqui com vocês no chat. Se não for possível, quero agradecer muito a vocês aí, tá bom? Vamos para o nosso resenha gravado. E hoje, galera, eu vou comentar com vocês essa edição aqui, ó, Torpedo 1972 da J. Braga Comunicações. Uma edição, assim, ó, incrível. E a HQ, a história, é fantástica. Uma história deliciosa e politicamente incorreta, igual eu pus na thumb aí, porque se trata da volta de Luca Torelli, o gangster lá da década de 30, comecinho da década de 40, que eu já apresentei para vocês nessa edição aqui, ó, Torpedo 1936, volume 1. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, junto com o link geral do canal, né, onde eu deixo ali, você pode comprar qualquer coisa, não necessariamente gibis, você pode comprar qualquer coisa na Amazon, que a sua compra vai reverter aqui para mim e vai me ajudar. Um pequeno percentual do valor da sua transação, a Amazon me paga pela divulgação dos links, então eu deixo o link geral, tá bom? Quem puder me ajudar comprando tudo que for comprar na Amazon pelo link, mas eu vou deixar também o link dessa edição aqui, Torpedo volume 1, que é fantástica, já tem uma resenha aqui no canal, no finalzinho desse vídeo, eu deixo o linkzinho lá para quem não viu ainda. Vou deixar o link do volume 2 e do 3, que eu não tive condições de comprar ainda, e essa aqui não tem na Amazon, tá bom? Mas no site da J. Braga, está com o preço muito bacana, um desconto bem legal mesmo, vou deixar o link da loja da J. Braga aqui, tá? Essa eu não tenho participação nenhuma, eu vou deixar porque eu quero ajudar mesmo quem se interessar em comprar a edição, tá bom? Olha a história aqui, é bacana porque se passa quase 40 anos depois, ele já é um senhor ali, né, com sua faixa ali dos 60 e poucos anos de idade, já está bem diferente do que ele era ali, me referindo a fisicamente falando, mas ele continua muito amigo ali do grande parceiro dele desde aquela época e continua casca grossa, continua politicamente incorreto e sensacional. A edição é bem caprichadinha, não é nada mega luxuoso, mas é bem caprichada, muito bacana, ela é em capa dura, olha só que capa bonita, eu achei bem bacana essa capa, lombada, a última capa, olha só que bacana, uma edição bem legal, olha só a guarda, que guarda sensacional, né? branco e preto, como são as histórias dessa edição aqui, mas nessa edição Torpedo 1972, as histórias são coloridas, na verdade, a história, né, porque é uma história só, olha aqui que bacana, muito bom, muito bom mesmo, papel offset, olha isso, a edição traz esse texto aqui, esse prólogo, escrito pelo próprio Henrique Abulli, olha só, que é aí o criador do personagem e tal, né, e o roteirista oficial, e aqui ele dá uma contextualização, né, ele situa o momento que o Torpedo está vivendo, ele coloca tudo isso, que agora ele é um senhor e tal, mas continua assim, do jeito que eu gosto dos quadrinhos, né? Aí a gente começa a história, propriamente dita, como eu já coloquei pra vocês, essa edição é colorida, olha só, que bacana, e a história já começa arrebentando, arregaçando, é um casal assistindo aqui, um filme, O Poderoso Chefão, no cinema, muito bacana, e o legal aqui nessa história, é que é uma história simples, uma história de vingança, mas assim, aquelas histórias do dia a dia, é uma história do dia a dia, do Torpedo, né, do Luca, que acabou acontecendo por uma, como é que eu posso dizer assim, uma infelicidade de um dos personagens aqui, que teve uma ideia de merda, vamos dizer assim, uma ideia idiota, e acabou desencadeando aí, numa reação, né, numa, não diria vingança, mas numa reação do Luca, do Torpedo, pra colocar tudo em pratos limpos, porque ele não gosta, desdigam aquilo que ele disse, olha só, aqui a história gira em torno aí, de três, é, bandidos, né, ali da década de 70, que são filhos de um ex-gangster que é contemporâneo ali, da época em que o Luca Torelli estava em atividade, e o pai desses três, é, marginais foi assassinado há muitos anos passados, e eles acreditam que quem tenha matado o pai deles foi o Torpedo. Em outra linha narrativa, né, numa outra ponta da história, nós temos aqui um repórter que ele tá atrás daí de uma matéria definitiva, ele precisa de uma matéria definitiva pro jornal dele, ele namora uma fotógrafa, e ele consegue um encontro com o Torpedo e marca ali com ele pra fazer uma entrevista e tal, que seria uma entrevista bombástica, né, e ele vai com a namorada dele, se encontra com o Luca pra fazer a entrevista e o Luca sempre aquelas respostas secas, aquelas respostas irônicas, e mais uma vez, politicamente incorretas, né, como era bem comum ali na época, e a entrevista ali se desenrola, bem bacana e tal, o Luca Torelli fala sobre a carreira dele, as coisas que ele fez, algumas sim, outras não, enfim, e o repórter pra finalizar a entrevista pergunta sobre esse gangster, pai desses três marginais aí, que foi morto e tal, pergunta pra ele se foi ele, Luca Torelli, que assassinou o gangster, obviamente ele responde que não, e ainda ele vai dando uma engabelada no cara, fala, não, foi não sei o que e tal, pá, ah, mas como é que é o nome desse cara aí, não posso falar, são mais tantos dólares pra eu te falar esse nome, esse nome tem preço, são mais tantos dólares pra eu te falar, e ele consegue enganar o cara, ele fala uns três nomes lá e vai tirando dinheiro do cara, enfim, ele deu a entrevista, volta pro apartamento dele, leva ali umas pombinhas que ele caça no parque, no Central Park, ele caça umas pombas ali pra comer e tal, é insano o negócio, e a fotógrafa, namorada do repórter, tem uma ideia, fala, não, vamos tirar uma foto, tal, não sei o que, pra reportagem, e ele fala, não, eu não tiro foto na rua, tal, não sei o que, eu não tiro foto sem a minha arma, ela falou, então vamos fazer o seguinte, vamos marcar, pra você ir lá no meu estúdio pra gente fazer uma foto lá e tal, em ambiente controlado, iluminação, e o torpedo aceita, e vai até lá, e quando chega lá, a garota bonita, a loira, uma garota muito bonita mesmo, ela faz ali as fotos e tal, e na última foto ela dá uma insinuada pra ele, e ele, como não é bobo nem nada, já começa ali também a dar umas invadidas na privacidade da garota, e ela fica nervosa, ela é brava, ela não gosta desse tipo de coisa, eles acabam ali discutindo, e o torpedo, que não leva desaforo pra casa, e nem perde uma oportunidade, acaba ali, fazendo um ato violentíssimo contra essa moça e tal, e ela fica desesperada, liga pro namorado na sequência, e o namorado resolve então, se vingar do torpedo, fazendo o que? Alterando a matéria, a entrevista, dizendo que o torpedo, confessou ter matado o pai dos bandidos lá, hum, e aí é que começa a se desenrolar, é, gente querendo se vingar daqui, gente querendo se vingar de lá, é uma história assim, ó, fantástica, bem violenta, olha só, vou mostrar aqui pra vocês algumas imagens, né, aqui é a parte final da sessão de fotos ali, com o torpedo, ele, fazendo ali um ato bem ruim, e o torpedo, ele é violento, ele é sarcástico, ele não perdoa, e uma coisa que eu achei bem bacana, né, vou parar de contar sobre a história aqui, pra não dar spoiler, né, isso que eu contei ali, as dez primeiras páginas da história, no máximo, né, a história tem 59 páginas, tem a edição, e é legal, que assim, foi o mesmo roteirista, né, que fez a, o roteiro, né, e a arte aqui ficou a cargo de Eduardo Risso, um desenhista conhecido, lá na Argentina, eu particularmente, não conheço outros trabalhos dele, enfim, vou ficar devendo pra vocês a informação, mas, o roteirista aqui, ele tem uma sacada muito bacana, que na hora que você tá lendo, já pum, te remete pra um acontecimento aqui, ó, dessa edição aqui, das primeiras histórias e tal, e é uma sacada muito bacana, que envolve ali o parceiro dele e tal, você fala, putz, que bacana, quem não leu, não tem problema nenhum, porque tem lá no rodapé explicando, ó, isso aqui foi um fato, que aconteceu assim, 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 e então, pra quem não leu essa edição, funciona, normalmente, tem lá a explicação, e pra quem leu, já começa a identificar o que tá acontecendo antes da explicação, é muito bacana, né, o amigo dele tenta enganar ele da mesma forma que tentou enganar anos atrás, e obviamente, não dá certo, olha, uma HQ muito bacana, uma história simples, curtinha, cinquenta e poucas páginas, direta, é basicamente um dia na vida do Luca, do Torpedo, esse cara aqui, casca grossa, muito bacana, e a edição finaliza com um conto, né, tem alguns extras aqui, tem um conto, é, uma obra de caridade, olha só, um conto, e é conto mesmo, né, em prosa, olha só, bem bacana, do próprio Abuli, né, com o personagem e tal, então, é legal, não tem nenhuma relação com a história, né, é um conto à parte mesmo, e depois nós temos alguma galeria de esboços aqui, do Risso, olha só, testes de personagem, aí, essas, essas paradas, né, e aqui duas pequenas bios, né, dos autores, bem legal, finalizando a edição aqui, ó, tem uma frase aqui, ó, bem bacana, ó, e o bom é que estão dizendo por aí que ele veio pra ficar, será isso ruim? Isso é uma frase que tá no finalzinho desse texto aqui, ó, do prólogo, que é fantástica, eu espero que ele volte mesmo, né, a última guarda, uma edição muito bacana, agora, eu sei que vocês estavam com saudade, vamos fazer o seguinte, tá aquela folhada aqui na edição, bem bacana, pra vocês verem um pouco mais de pertinho, vamos lá. Tchau, 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 Viram aí? Que edição bacana, olha, sensacional, adorei, eu não conhecia o personagem, né, como eu expliquei no vídeo que eu fiz sobre essa edição aqui, ó, quem me apresentou o personagem, foi o meu amigão, assim, irmãozaço, o Ítalo, inscrito aqui do canal, ele me deu essa edição aqui de presente no meu aniversário do ano passado, e eu fiz a resenha, adorei, me apaixonei pelo personagem, e aí, estava aí num evento desses de quadrinhos, a Fuso e Nerd, encontrei a Torpedo 1972, no estande da J. Braga, resolvi fazer a compra, e olha, que HQ bacana, que HQ sensacional, pra passar o tempo rapidinho, vale muito a pena, galera. Bom, agora, eu só preciso conversar com você, que lá no comecinho do vídeo, eu tinha te pedido um voto de confiança, tinha te pedido pra acompanhar o vídeo até o finalzinho, mas deixando o like lá no começo. Tá aí ainda? Colocou o like lá no comecinho? Poxa, muito obrigado, eu sou muito grato à sua audiência até esse momento, tá bom? Chegou o momento, deixa aqui no campo de comentários o que você achou do meu trabalho, se você curtiu, se você não curtiu, tá bom? Se por acaso você não curtiu o meu trabalho, quiser tirar o seu like daí, não tem problema nenhum, pode até colocar o dislike, a minha gratidão não vai diminuir nenhum milímetro se você tirar o like, tá bom? agora, se você curtiu o vídeo e decidiu deixar o like aí, nesse caso eu vou multiplicar aqui os meus agradecimentos e fazer a você a minha reverência. Muito obrigado e aproveito a oportunidade de pedir um segundo voto de confiança, se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pelas playlists do canal, tem mais de 15 tipos diferentes de programas aqui, são mil vídeos já aqui no canal, mais de mil vídeos, tenho certeza que um desses você vai curtir, tá bom? Bom galera, foi isso, muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo? Se inscreve aqui ó, nesse botão aqui em cima e eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal, me ajuda aí, assistam desses vídeos, deixa um like lá também, sem mais delongas. Fui!